Oi, gente! Seja muito bem-vindos ao canal Costurecia Comari. Eu sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe o passo a passo de como fazer este chale, que é um chale bem charmoso, que você pode estar utilizando aí em várias ocasiões. É meia estação, mas já ajuda no frio, principalmente se você for utilizar um tecido mais quentinho. Aqui eu estou utilizando um crepe, tá? Um crepe fininho, mas não tão fino, um crepe médio. Mas você pode estar utilizando aí o tecido que eu mais indico seria a franela. Tá? E, bom, é isso, mas eu vou te ensinar também a tirar as medidas. Mas já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e a deixar o seu joinha, tá bom? Também compartilha com outras pessoas. E sempre ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então vamos lá! Pra você tirar as medidas, você primeiro vai precisar tirar o comprimento que você deseja. Se você quer ele até o seu braço, você vai tirar toda essa medida aqui. Por exemplo, pra cinquenta centímetros eu peguei um metro de tecido. Mas se você quer maior, você pega um pouquinho maior, tá? Aí você vai medir essa altura aqui. Você pega a sua fita métrica, tá? Pede pra alguém medir pra você pra facilitar. E você vai medir essa altura até onde você quer, tá? Essa é a largura. O comprimento também é importante medir. Ok? Eu utilizei a largura do tecido, que é um metro e meio. Mas é importante você medir. Caso você queira mais, aí você compra mais, tá? Por exemplo, vou pegar aqui. Vou medir com a minha fita métrica. Eu utilizei um metro e meio. Mas você mede até onde dá, assim, mais ou menos, na altura do seu quadril ou um pouquinho acima. Aí você pode tá vendo aí. Ok? Então, ele tem os bolsinhos. Compra um pouquinho mais pra você conseguir fazer os bolsinhos. Uns dez centímetros a mais de tecido aí. Tá ok? Então, é isso. Então, bora a nossa aula. Bom, primeiro eu vou começar aqui. Aqui é um crepe, tá? Que eu vou tá utilizando. E esse aqui é o sentido... Ele tá dobrado no sentido contrário, tá? Aqui eu tenho a auréola dele. Aqui em cima. Ele desliza por ser crepe, tá? E aqui, né, nesse sentido aqui, está o comprimento do meu tecido, tá? No sentido da lista azul. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui da auréola, eu vou deixar assim, já desfiadinha, pra dar um charmezinho na minha peça. Eu vou deixar ele assim. Não vou costurar essa parte aqui pelo avesso. Vou costurar apenas essa parte aqui. O meu tecido aqui, ele tá com 50 centímetros, tá? Que é a largura que eu escolhi, certo? Ou seja, 50 centímetros dobrado dá um metro. Eu tenho um metro de tecido. E vou utilizar de comprimento a largura que vem no meu tecido, que é um metro e meio. Tá? Aqui temos um metro e meio. Ok? Só que sobrou uns pedacinhos aqui e eu cortei. E desse pedacinho que eu cortei, foram esses daqui, que tava irregular, né? Que veio no meu tecido. Aí, eu fiz, costurei, emendei pra fazer o nosso bolso. Vou fazer dois bolsinhos. E as medidas do nosso bolso é 15 por 17, tá? 17 de largura por 15 de comprimento, tá? Então, é isso. É só você colocar 15 centímetros de comprimento por 17 de largura e não precisa de molde. Ok? Você vai dobrar essa partezinha de cima duas vezes, bem fininha. No caso, um centímetro e mais um centímetro. Dois centímetros, tá? Vai dobrar e vai costurar. Os dois bolsos. Dobrar e costurar, certo? Reserva. Aí, passa uma costura no nosso tecido, fechando o tecido. Tá? Vai deixar ele só com as bordas abertas. São essas partes aqui, tá? Bom, acabei de costurar. Eu passei uma costura reta, tá? Como o meu tecido é dobrado, não é obrigatório fazer no tecido dobrado. Caso você faça nenhum tecido só, você esteja utilizando aí um outro tecido, é só você fazer uma bainha, tá? E um outro tecido que eu super indico é a franela. Ou então, um tecido assim mais quentinho, né? Da sua escolha, tá? Costurei aqui também, ok? O meu bolso. E agora, a gente vai desvirar essa parte aqui pra gente colocar o bolso, tá? Aí, eu desvirei. Essa parte aqui da costura, você pode deixar assim. Ou você pode jogar ela, deixar ela assim, né? Na frente. Mas eu vou deixar assim, no meio, tá? Colocar aqui, centralizar ela no meio. Dessa forma assim. Vou conferir se tá no meio, ok? Aí, vou prender aqui o meu bolso, tá? Eu vou dobrar essa partezinha aqui, de um lado. E do outro lado, prender com alfinete. E aqui embaixo também. E costurar em volta dele todinho. Tanto de um lado, quanto do outro lado. E vou deixar essa parte aqui, assim. Vou passar uma costurinha aqui, deixando uns quatro dedos, tá? Só pra prender aqui essa parte. Aqui, ó, eu costurei o bolsinho. Ficou ótimo, tá? Ficou bem assim. Ó como que ficou lindo. É claro, não dá pra perceber porque o tecido já é xadrez, né? Já se esconde, fica camuflado. Mas, ficou assim. Nessa parte, ficou assim. Bom, você pode tá fazendo um tecido quentinho, da sua preferência, tá? E eu espero que você tenha gostado. Já aproveita. Se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Compartilha bastante. E é isso. Eu espero que você goste. E já já temos mais aula aí no canal, tá? Tchau!